Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal, e hoje vou apresentar para vocês todas as vozes originais dos personagens do jogo no Neutunes Dash. Para você que não sabe, vozes originais são as pessoas que deram a voz para um determinado personagem de um jogo, filme, desenhos, entre outras coisas. Então, vou mostrar para vocês que não sabiam quem são as pessoas que dublaram os personagens, ou para você que já sabia, fique ligado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Este foi o vídeo de hoje, foi bem rápido, até porque não tem muitos personagens no jogo, e isto está mais para uma curiosidade sobre o jogo. Então se você tiver gostado de saber, eu aprecio isto, e se você puder se inscreva no canal para atingirmos os 1100 inscritos no canal, e mais uma vez, obrigado pelos 1000 inscritos. É isto, e nos vemos no próximo vídeo.